Fala pessoal, estamos aqui para mais um episódio do Viajantes da Canastra e hoje a gente está aqui na Cachoeira do Cerradão em São Roque de Minas. Cachoeira que fica bem próxima da cidade aqui, apenas 7 km de São Roque de Minas e um trajetinho aqui, show! Para quem não gosta daquela trilha pesada, a trilha aqui é bem leve, 1.500 metros de trilha para chegar na Cachoeira que tem três quedas enormes e lindas. Vou mostrar tudo para vocês hoje, vou fazer imagens aéreas, imagens da Cachoeira em geral, da recepção e tudo para vocês conhecerem. A entrada da Cachoeira apenas R$ 35,00. Para você que é da cidade de São Roque comprovar que é do município, vai pagar 50% do valor e tem também o Turistano com desconto. Você que tem o aplicativo na hora e faz perto do Turistano com desconto, 50% de desconto para você também. Só baixar o aplicativo e você que não conhece o aplicativo traça a rota de mais de 250 Cachoeiras na Serra da Canastra, além de restaurante turístico, pousadas, queijarias, enfim, tudo para você se encontrar na Canastra. Estamos no caminho aqui ó, uma olhada, bem tranquilo e a Cachoeira gente, de longe dá para avistar ela na estrada, já dá para ver. Logo, logo já vamos começar a ver, eu vou filmar para vocês conhecerem e só sombra, sombra e água fresca para chegar na Cachoeira. e aí e aí e aí e aí Pessoal, chegando aqui na cachoeira do Cerradão São três quedas, uma, duas e a terceira queda Lembrando que você consegue chegar nas três quedas por uma trilha que tem aqui na mata Eu vou subir o drone e vou mostrar para vocês todo esse percurso por drone Para vocês verem a dimensão dessa cachoeira e o quanto é lindo Música 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 Aí galera, essa aqui é a trilha para chegar na segunda parte aqui Na queda número dois aqui da Cerradão Ó Do lado Já nem 200 metros de trilha Você já chega aqui na segunda Música 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 Pessoal, e aqui é a recepção da Cachoeira do Cerradão, onde vocês vão encontrar diversas lembranças para levar para casa. Tem queijo da canastra, tem cachaça, café, maturador, enfim, vou mostrar para vocês conhecerem esse ambiente que é show também. Tchau, tchau.